Oh, ele é que enviada. Você é um bicho que tem tudo a casa. Olha, não deixa passar nem um rato daqui pra lá, hein. Porque você não deixa passar nenhum daqui pra lá e nem de lá pra cá. Tá bem. O Doutor Porco, graças a Deus! A noite é toda feita de ternura Por o ar, eu e você, quanta doçura Um vez, um olhar, sua voz a sussurrar As frases que o amor vive a falar E assim a vida conta suavemente A todos esta verdade tão somente Que o mundo é bem melhor Pra quem tem seu querer Por ainda, bem a lição, passe a viver Ô, Michirico, isso é coisa que se faça, rapaz Mas o que foi que houve, senão? Para com essa cara de sinico A sala lá tem mais rato que no Butantano, rapaz Mas eu juro... O que é que eu vou resolver? O que é que eu faço com essa ratalhada tudo aí? É, e o cheiro já está chegando por aqui Joga um talco perfumado aí Que tal, quando é que eu vou arrumar a taca, salário? Pode deixar que eu resolvo Vou apanhar na farmácia Essa festa está encantadora, Zenó Não posso deixar de dar um beijo na carne É de manhã vou trabalhar